Nesse momento nós, nesse momento estamos aqui com o deputado João Daniel, vice-líder do PT na Câmara, no lançamento aqui do Brasil, aí ele vai falar, como é que você está vendo esse lançamento aqui deputado? Olha, mais uma vez nós estamos aqui num grande lançamento da Frente Brasil, da Frente em defesa da soberania nacional e dos direitos sociais do povo brasileiro. Todos os partidos que não estão no golpe, todos os partidos que estão na luta em defesa da democracia, em defesa da liberdade imediata do presidente Lula, estão nesta Frente. É mais do que uma frente, é uma formação de um grande movimento em defesa da soberania nacional contra o golpe que está montado em nosso país, para a quebra da soberania nacional e dos direitos do povo brasileiro. Fundamental que a nossa bancada, da Câmara e do Senado, e todos os partidos aliados não golpistas, estejam fortalecendo com a sociedade civil brasileira na luta em defesa do Brasil, da democracia, dos direitos sociais e de Lula livre já.